A brincadeira é que nem aquela, assim, que cada vez que ganhar vai tirando os papéis, né, quem ganhar é o papo de dinheiro e quem perder vai ter que espalhar. 1, 2, 3, 4 Não, não, não Não, 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 não Vai Para, deixa seu like e se inscreve no canal